Olha só gente, as festas de final de ano estão chegando, férias, muitas viagens e todos nós precisamos estar em dia com o nosso corpo e com o nosso rosto. Afinal de contas, a saúde do corpo e do rosto são fundamentais, são nosso cartão de visitas e por isso mesmo nós estamos aqui hoje com a doutora Ana Rosa Strini. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. É fisioterapeuta, está fazendo biomedicina, me conta tantas novidades, né? São tantas novidades? Tantas novidades. Então, eu sou formada desde 2006 e a estética não foi nem eu que fui atrás da estética, a estética que me pegou de jeito, que foi meu primeiro trabalho na área que eu tinha me formado e desde 2006, então, eu trabalho nessa área de estética. Sou apaixonada por isso, é um trabalho muito gratificante. As pessoas acham que é só a estética, mas a gente trabalha com a autoestima da mulher, com a autoestima também do homem. Então, é um trabalho muito gratificante, gosto muito. E acaba trabalhando com o psicológico também, não é, doutora? Muito, 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 porque hoje em dia o padrão de beleza é outro, né? Não que seja o mais importante, mas as mulheres hoje procuram estar melhor com elas mesmas. Até porque é tão gostoso, né? Você chegar, se olhar no espelho e se sentir bem. Receber uns elogios. E receber uns elogios, exatamente. Então, é muito gratificante trabalhar nessa área, assim. É incrível e principalmente nessa época que as mulheres querem estar mais bonitas, porque vão pra praia, vão viajar. Então, os tratamentos faciais, corporais que estão em alta, doutora? Olha, nessa parte de... nessa época de verão, são poucos os tratamentos faciais que eu gosto de fazer. Mas tem, sim, alguns peelings que dá pra ser feito, que são peelings sem ácidos, tá? Também dá pra fazer uma limpeza de pele, dá pra fazer um botox, um preenchimento, dá pra fazer também agora no verão. Mas tratamentos muito invasivos, como laser, peelings mais fortes, a gente não faz no verão, tá? Justamente por causa do sol e a pele fica mais sensível. Agora, a parte corporal, a parte corporal a gente tem muita coisa. Tem toda a parte de gordura localizada, celulite, estria, emagrecimento. A gente tá agora com um programa de emagrecimento muito legal lá na clínica, que é emagrecimento para todos, tá? Por quê? Porque as pessoas acham que tá muito longe delas um tratamento, porque é caro ou porque não pode. Então, assim, eu fiz realmente esse programa para todos mesmo, tá? Por quê? Porque ele tem um valor um pouco mais baixo e tem um acompanhamento tanto com o psicólogo quanto com uma nutricionista também. Porque, às vezes, só o tratamento estético não adianta, então a gente faz um tratamento em conjunto. E, assim, tá tendo uns resultados muito legais. Que legal, né? É uma forma inclusiva de tratar da saúde e da beleza da mulher, especialmente da mulher, né, Ana? Ou também tem atendimento masculino? Bastante. 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 Hoje em dia os homens têm tido uma vaidade maior e eu acho legal isso. Por que não? Por que o homem não pode ter, né? Exatamente. E se tratar, por que não pode perder aquela barriguinha que tá incomodando, ter uma pele bonita, um cabelo bem cuidado. E, assim, antigamente, como eu tô na área já faz um tempo, os homens eles faziam, mas escondiam. É verdade. Hoje já não. Hoje eles já fazem, vão com a esposa, às vezes vai o casal e eu trato os dois juntos. É muito bacana, tá bem legal. Agora, a clínica tem vários outros profissionais, né? É uma equipe multidisciplinar e, na verdade, as pessoas falam assim, poxa, tá chegando o verão, a gente tá na primavera, dia 20, o verão tá aí. A gente deve fazer esses tratamentos em cima da hora ou tem que começar antes? Porque eu acho que tem que ser, assim, durante o ano todo, não é? É, então, tem vários tipos de pacientes, né? Tem aquela paciente que se cuida o ano todo e tem aquela que chega duas semanas antes de viajar e fala assim, Ana, eu quero ficar sem celulite, sem gordura, quero emagrecer 10 quilos em duas semanas. É impossível. Você não faz mágica ainda? Não, ainda não faço milagres. Mas, tem sim, de repente, a paciente se programe pra dois meses antes de uma viagem, aí sim, a gente consegue fazer um tratamento um pouco mais invasivo, ela tem que estar mais vezes na clínica, até três vezes por semana, ter essa disponibilidade, aí a gente consegue dar um resultado legal, sim, em dois meses. Mas, normalmente, é melhor fazer tratamento o ano todo. Com certeza. Agora, você também é uma referência na nossa cidade, nessa área, tem centenas de pacientes, sempre digo, acompanho você pelas redes sociais, e muita gente também quer acompanhar você. De que forma essas pessoas podem acompanhar você, doutora Ana Rosa, pelas redes sociais? Então, vocês podem me acompanhar, eu tenho um site, que é fisioterapia e estética Ana Rosa Strini, e vocês podem me acompanhar também pelo Instagram. O meu site, vocês vão entrar, vão saber todos os tratamentos que eu tenho. E no meu Instagram, às vezes eu dou uma dica de beleza, falo sobre os procedimentos novos que eu trago, Então, o meu Instagram é fisioterapiaestética, underline Ana Rosa Strini. Você estava falando antes, em off, sobre o tratamento à base de ozônio. Pois é, fiquei curiosa, Júlia. E eu também. Eu já ouvi falar, mas eu não tenho informações. Vamos para a fonte segura da informação. Isso. Então, o tratamento com ozônio, na verdade, ele é um tratamento muito antigo fora do Brasil. Aqui no Brasil, ele é um tratamento novo. Então, fica naquela, se é liberado, que era proibido. Então, agora as fisioterapeutas estão podendo usar. Graças a Deus, porque é uma coisa tão natural e faz tão bem. Faz bem desde para a área da saúde, feridas abertas, estimula a cicatrização. E também para a área da estética. Pele acneica, faz a cicatrização da pele acneica, ajuda na celulite, na gordura localizada. Então, assim, a gente tem feito muito o ozônio, junto com outros tratamentos também. Mas a gente tem tido resultados muito bons. Bom, a doutora Ana Rosa, ela trouxe algumas fotos para a gente do antes e o depois. E eu gostaria, doutora, que você estivesse comentando sobre essas fotos que estão aí, olha, sendo mostradas, apresentadas para a gente. Essa foto foi feita uma criofrequência, tá? Na região da bananinha. Então, vocês podem perceber, é o mesmo dia, tá? Foi logo depois. Eu tirei a foto antes e depois, mas essa é do mesmo dia. Para vocês verem a retração que teve na parte da bananinha. Então, esse aparelho que é a criofrequência, ele faz exatamente isso. A produção de colágeno e elastina. Para quem não sabe, a bananinha, gente, é aquela partezinha logo abaixo do bumbum que forma uma bananinha mesmo. Que forma uma bananinha mesmo. Com o passar do tempo. Uau! Esse procedimento é uma técnica que nós fazemos lá na clínica, que quem está vendo aí o programa já deve ter ouvido falar, que é a Renata França. Tá? É a técnica da Renata França. Que eu fiz o curso com ela, tive a oportunidade de estar fazendo. Gente, isso daí é uma drenagem. Isso é na mesma hora também. É feito, assim, o antes. Aí a gente aplica a drenagem, faz a drenagem e o depois. Assim, o resultado é incrível. Diminui cerca de quantos centímetros, hein, doutora? Olha, eu não sei te dizer exatamente quantos centímetros, tá? Mas, normalmente, muitas pacientes vão justamente pra poder entrar num vestido, ter um casamento. Então, aí deve perder uns 4, 5 centímetros. Com certeza. Olha, isso é indivisível. Pra mais. Pra mais. Tem horário na agenda? Ah, tem. Tem sim. Né, Júlia? Exatamente. Porque eu tô com 40? Muito legal. É muito boa essa... Bacana. Nossa, isso daí é a queridinha das famosas. Anitta, a Thaís Araújo, Ivete Sangalo. A mulherada toda só faz Renata França. Olha, e essa pele? Olha isso. Gente, essa pele é incrível. Que diferença, doutora. E, por incrível que pareça, não tem ácido. Esse peeling que eu fiz nessa paciente é um peeling puro vitamina C, tá? É pra melasma. Essa é uma pele fototipo mais alto, que é uma pele fototipo 5, 6, tá? Então, foi passado um ácido, um tratamento aí de uns 15 dias, ela já obteve esse resultado. E melasma incomoda muito? Nossa, o melasma... Causa muito sofrimento. Muito sofrimento. Essa paciente me disse que não conseguia nem sair de casa. Que ela tinha vergonha de ir pra rua justamente pela... Tá, e a recuperação da autoestima, né? E a recuperação da autoestima. E a pessoa pode voltar para as atividades no mesmo dia, em seguida do tratamento. O único cuidado que tem que ter com esse tratamento é passar protetor solar, né? Claro. E em relação a se expor ao sol. Fora isso, vida normal. Doutora Ana Rosa, é uma grande alegria receber você aqui com a gente. E nós esperamos a doutora mais vezes, né, Cacau? Com certeza. E vamos preencher a agenda dela, né, Júlia? Claro, com certeza. Será um prazer voltar aqui pra estar falando do meu trabalho pra vocês. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti